E o clima de insegurança continua ali no Pirambu, aqui em Fortaleza. Mesmo com reforço policial na área, criminosos ainda deixaram mensagens no mercantil, aquele mercadinho do seu Pedro, Pedro Serrano, que foi assassinado no último dia 11. O objetivo era intimidar os moradores da área e também parentes da vítima. Ah, presta atenção à audácia aí desses bandidos, tá? Veja agora aqui, me dá imagens. As pichações apagadas escondiam antes uma ameaça ditada pelo crime organizado aqui no Grande Pirambu. Pela imagem a gente acompanha a seguinte mensagem, quem comprar aqui vai morrer igual ao Serrano. Serrano era o proprietário do mercadinho que levava o nome. O dono, identificado como Pedro Feijó de Albuquerque, 62 anos de idade, assassinado no último dia 11 de outubro, bem diante do estabelecimento comercial. Uma das hipóteses para o assassinato é de que Pedro Serrano, comerciante bastante experiente, não teria acatado a ordem dos criminosos para o fechamento do comércio, devido à morte de uma liderança do grupo criminoso que atua aqui no Pirambu. Desde o dia do crime, o que se tem visto é uma série de afrontas de criminosos aqui na região. Logo em seguida, dias depois do homicídio, bandidos invadiram aqui o estabelecimento comercial no momento em que familiares do comerciante realizavam a doação de produtos que estavam próximos da data de validade. A ação essa que foi impedida pelos criminosos, inclusive que saquearam, levaram alguns produtos aqui do mercadinho. Logo a polícia foi acionada, mas quando chegou já não havia muito o que fazer, pois boa parte das mercadorias haviam sido levadas. E, portanto, nesse final de semana, mais um capítulo da série de afrontas do grupo criminoso atuante aqui no Pirambu com a mensagem, intimidando a população, dando conta de que quem comprar os produtos do mercadinho iria ter o mesmo destino que o comerciante, ou seja, a morte. Nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social para saber que tipo de ações foram tomadas diante de mais uma ação intimidatória do crime organizado. E, por meio de nota, a SSPDS informou que a Polícia Militar reforçou o policiamento aqui na região. Realmente, nós comprovamos que algumas viaturas passaram aqui na região, como vocês podem acompanhar nas imagens, realizando o patrulhamento diante desses momentos de tensão, dias de tensão que os moradores aqui do Grande Pirambu têm vivido após a morte do comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, dono do Mercadinho Serrano, assassinado diante do estabelecimento comercial, crime esse que também foi registrado por câmeras de segurança. A polícia ainda investiga esse caso por meio da DHPP. Até o momento, nenhum autor do crime foi preso, mas a população pode contribuir com denúncias anônimas através do número 181. Qualquer informação que leve ao paradeiro dos autores desse crime e que certamente são os mesmos por trás das ações intimidatórias e de ameaças ocorridas recentemente aqui no Pirambu. Marcelo Moreno, para o Cidade 190.